E o gajo era muito romântico, nos serões ele cantava pras mulheres ali... Mulher de 40, eu só quero ser namorado... Mas enfim, os homens acabaram aceitando as mulheres lá nas Forças Armadas. Afinal de contas, a gente tinha que cozinhar de lavada junto. E os homens estavam ficando muito sujos porque o sabão era usado por outras coisas. Enfim, os homens acabaram aceitando as mulheres na Força Armada e por causa disso as mulheres moçambicanas foram se tornando mais independentes. E por causa disso agora nós estamos a ver que a mulher moçambicana está dominada por completo no mercado de emprego aqui. Temos ministras, diretoras, temos engenheiras, futuras engenheiras... Que não serão contratadas para se construir a minha casa, desculpa. Se construírem como conduzem. Enfim, temos diretoras, temos empresárias, as mulheres já estão a sair dos Guilmanegues, estão a pedir as suas lojas. Daqui a nada, já não há nada a ver mulheres nem no 4 de julho. Sola Beba, La Santa e o Leo. E eu fico muito chateado quando ouço músicas que objectificam a mulher. Objetificar é olhar para a mulher como um objeto. Ok? Profundo. Dias atrás, ouvi uma música que dizia o seguinte. Eu não sei cantar. Já me convidaram a fazer duetes com artistazinhos assim, tipo, como é que eu quero dizer? A música dizia assim. A música dizia assim. Dona de casa, saiba que o homem gosta de coxas. Cubra as suas coxas, que elas podem arrefecer. Eu acho isso muito ofensivo. Então, eu decidi escrever uma versão feminina. Né? Decidi escrever uma versão feminina para as mulheres. Na versão, é uma dominização. O adjetivo a papai é um amor onde. Já pensá-te. Aranzá-mã quer dizer... Não é um amor onde é uma tanda lá. Não é um amor onde é uma tanda lá. Não é um amor onde é uma tanda lá. Não é um amor onde é uma tanda lá. Saiba... Que a mulher gosta de testículos. Cubra esses ovos. Que eles podem arrefecer. É uma pena que a única pessoa que eu acho que podia cantar essa música. Já morreu. É Zayda. Mas não se preocupe. Mulheres, eu já estou a contactar a Celine Dion. Ela já aceitou. Já imaginaram? Hein? Papai, tua amul que eu acho e viva. Já vou ansar-te. Já vai querer. Bonha matanda lá. Mangá-o.